Dança estilo de rolé, paqueando as favelas Com a cobertura forte e o macaque na jane A barricada na entrada, é proteção, não é terror Sempre visando a paz e o bem pro morador Passei de balde no N, a novinha logo perde Bati no rádio, tá atrás, quem confirmou foi o ré Eu dei de rolé na J, tá tudo lindo, fluiu Três portas, mano, baleia, búfalo e o nego Botei na saca, cobi, te rolé pela favela Dormindão lá no BW, neguinhas de caninxé Na França, passei de baque, tava rolando altas horas Titi armou a estrutura, não pagou a funk da roda Já subi a 4G e eu tô falar pra tu Sexta-feira na Argentina, é baí do Parabu Em Portugal tu já sabe, vou te falar como é Favela do Maruim, paraíso de mulher O fio se parou, o lance, pique-se quebra-quebrou O uísque doze bucana, já tô pronto pro caô Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dança e do estilé, pique-se quebra-quebrou Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dança e do estilé, pique-se quebra-quebrou Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dança e do estilé, pique-se quebra-quebrou Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dança e do estilé, pique-se quebra-quebrou Tem dois pedros, dê dee, só foram com coça Moleque bom, quebra tudo Eu tô pro caô, eu tô pro caô, eu tô pro caô Eu danço a estilo de rolê, baqueando as favelas Com a cobertura forte, deu pra cá que mexa Na barricada na entrada, é proteção, não é terror Sempre visando a paz, vi o beck e o morador Acerte bate no N, a novinha logo perde A ti no rádio tá atrás, quem confirmou foi o récord Eu dei de rola na jota, tá tudo lindo, fluiu Três portas, mano, baleia, búfalo e o nego, bico Brutei na saca, cubi, de rola pela favela Domingão lá no BW, neguinha, gica, ninjéia Na França, passei de baque, tava rolando altas horas Titi armou a estrutura, não pagou a funk da roda Já subi a caturgia, e eu vou falar pra tu Sexta-feira na Argentina, é baile do Parabu Em Portugal tu já sabe, vou te falar como é Favela do Maruim, paraíso de mulher O sul se parou, o lance, pique, se quebra, quebrou O uísque doce, bucana, já tô pronto pro caô Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dance do estilo é pique, se quebra, quebrou Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dance do estilo é pique, se quebra, quebrou Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dance do estilo é pique, se quebra, quebrou Eu tô pro caô, eu tô pro caô Tropa do dance do estilo é pique, se quebra, quebrou E aí, dois P do Dendê, esculacha, moleque Esculacha, tô ligado, é bom Taca três no Rio de Janeiro todo Taca três, taca três Eu tô pro caô, eu tô pro caô Eu tô pro caô